Olá, bom dia e feliz sábado! Está começando mais um Jardim de Notícias, o seu informativo semanal da Igreja de Jardim Cruzeiro. Fique atento ao que vem a seguir! Seja bem-vindo à Igreja Adventista do sétimo dia de Jardim Cruzeiro. É muito bom ter sua presença aqui conosco. Veja seguir os horários dos nossos cultos. Aos domingos começamos às 19h, às quartas-feiras às 20h, aos sábados pela manhã a partir das 8h45 com a escola sabatina e à tarde às 16h30 com o culto jovem. Sinta-se à vontade na casa de Deus e volte sempre! Estamos na casa de Deus, por isso devemos manter a reverência. Fique atento às orientações a seguir. Evite transitar nos corredores, evite conversas durante o culto, deixe o celular no modo silencioso, mas caso precise atender, atenda no pátio. Não leve copos descartáveis para a nave da igreja, não deixe qualquer tipo de papel ou embalagem nos bancos. No final do culto, aguarde os diáconos despedirem a igreja, para que todos saiam com segurança. Sinta a presença de Deus e deixe Ele falar ao seu coração. A classe bíblica infantil preparatória para o batismo da primavera já começou e acontece das 10h30 às 11h na sala atrás da tonoplastia. Levem suas crianças! O nosso mutirão de assinatura da lição da Escola Sabatina é amanhã. Procure o Departamento de Escola Sabatina para maiores informações. Quanto alimento de qualidade na dispensa. Mas de que adianta todo este alimento se não se faz o devido uso do mesmo? Para proporcionar nutrição física, mas acima de tudo nutrição espiritual. O projeto Maná tem como objetivo principal o fortalecimento espiritual e doutrinar da amada Igreja de Deus, que foi chamada por Deus como reparadora de brechas. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, querido amigo, você líder de igreja, você não pode ficar de fora deste nobre projeto. Mas a beleza desse projeto não está na mera assinatura da lição da Escola Sabatina. A beleza desse projeto está em se apropriar do conteúdo presente nessas lições para o benefício da igreja como um todo. Famílias fortalecidas, igrejas firmadas, igreja triunfante, um mundo iluminado e, por certo, Cristo virado. Não permita que o alimento esteja na dispensa, mas você morrendo na inanição. Se deixe usar por Deus para fazer aquilo que Deus chamou você a fazer. Um forte abraço e vamos junto na direção dos céus, em nome de Jesus. A Semana Jovem Distrital terminou com um gostinho de Quero Mais. Por isso, queremos convidar vocês para a nossa Semana de Oração Jovem, que começa hoje, com o tema do Éden ao Éden. Os cultos vão começar às 19h com o Momento de Oração e às 19h30 com a programação. Não deixem de participar! O Departamento Jovem convida a todos para o Celebra Juventude, um super jotão com os distritos de Jardim Cruzeiro, Itapajipe, Ilha, Nazaré e Liberdade. No dia 28 de julho, às 16h, na Igreja de Nazaré. Não deixem de participar! Vamos agora parabenizar as pessoas que fizeram mais um ano de vida esta semana. No dia 8 do sete, comemoramos a vida de Elane Pereira e Lílian de Oliveira. No dia 9, Maria Ledna. No dia 10, Davi Silva. Dia 13, Ana Rosa Bispo. No dia 14, Edna Maria e Jundiaí Borges. Que Deus encha de bênçãos a sua vida! E se você é visitante, que fez aniversário esta semana, sinta-se abraçado pela nossa igreja. Ficamos por aqui com mais um Jardim de Notícias. Nos encontramos semana que vem. Até lá! Acompanhe a Igreja de Jardim Cruzeiro nas redes sociais. E fique por dentro de tudo o que acontece aqui e nas igrejas ao redor do mundo. Curta nossa página no Facebook. facebook.com.br E assista nossos vídeos e curta-os ao vivo no nosso canal do Youtube. youtube.com.br E ASD Jardim Cruzeiro Quer anunciar com a gente? Envie seu anúncio até a quarta-feira para o nosso e-mail. comunicaçãojc.com.br 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 Obrigado.